E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Instabilidades continuam sobre todo o estado de São Paulo. Aliás, na maior parte do Brasil as instabilidades fortes acontecem. O mar está invadindo o sertão. Falava música e está chovendo pra caramba lá pra cima. E também no estado de São Paulo. Chuva a qualquer momento do dia. Tempestades novamente acontecendo. Intensidades aí variadas. Principalmente na faixa leste e no nordeste paulista. Também na região norte. Períodos de melhoria nas outras regiões. Do centro do estado até o oeste. Temperaturas elevadas no interior. 30, 32 graus. 26 a 27 na capital. Também no litoral. Por causa dessa instabilidade que prevalece. É tempo de cuidado e atenção. Porque está chovendo muito. E também as encostas estão aí encharcadas. Há o risco de deslizamentos e alagamentos para toda a faixa leste paulista. Tempo instável. Tempo de guarda-chuvas à mão. Um abraço a todos. Aumento o tempo. Aumento o tempo. Aumento o tempo. Aumento o tempo. Amém.